É o Elite dos Mandela Ela tem o dom, representa quando senta Blof, 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 só que cada barulhenta Flexiona, tchaca, rebola pra relaxar Tá cansada? Deixa que eu vou trabalhar Vuca, 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 vuca Cada barulhenta vou botar por vez Cavo, 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 cavo Cada barulhenta vou botar por vez Cavo, 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 cavo Cada barulhenta vou botar por vez O NPC size, vai te catupar O NPC size, vai te, vai te catupar Cavo, 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 cavo Cada barulhenta vou botar por vez Cravo, ourselves ousou mais one Fliccionate a carre bola pra relaxar Tá cansada? Deixa que eu vou trabalhar VUCA 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 Catucada barulhenta vou botar pro véio CAVUCA VUCA 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 Catucada barulhenta vou botar pro véio O NPC Size vai te tatucar O NPC é size, vai te bait treto cavo, 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 cavo o cadáver, ele entra a volta a dança cavo, 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 cavo o cadáver, ele entra a volta a dança se quiser tu tá top, se quiser tu tá a base NPC faz lançar mais um é que caralho Obrigado.